Tchau, gente! Oi, oi, oi! Galo! E o Galo? De novo! E o Galo? Galo! Galo! Eu vou te dar um galinho de presente. Você dá um... Não tem tempo pra filmar lá dentro. Lá dentro não dá pra filmar, né? Segura aqui, Valendo, por favor. Aí você fala lá. Dá, não pode, né? A gente tá filmando aí. Você olha com o osso na dúvida. Ah, mas qualquer coisa que eu falo com o gemma é um japonês. E agora tá no final. Você tá entendendo? É onde eu começou, né? Ele me deu... Olha o galinho de passada ali. Não, vai parar de ver se houver. É, vira... Viu, Galo? Galo, ele ganhou mais um monte de... Ganhou de novo? Poderia ser mais, né? Mas tá bom Agora eles vão... Agora eles vão sossegar Vai cair o sonho, né? Galo! 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 Mas não tá mais, né? Ano que vem cai pra ser, né? Galo! 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 Ganhou de novo? O Galo ganhou de novo? Eu cheguei no jogo atrasado, eu vim lá do Japão Falei falar que o jogo acabou Eu perdi o jogo, ganhou de novo Ó! Meu filho, não tá passando... Meu filho, não tá passando... Eu vou... Eu vou... Você manda aqui ou não? Eu vou... O Galo... O Galo... O Galo... O Galo... Ganhou mais uma vez Ai, credo! O Galo ganhou mais uma vez Ai, credo! O Galo ganhou mais uma vez Ai, credo! É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? O Galo... O Galo ganhou mais uma vez O Galo ganhou mais uma vez Ai, credo! O Galo ganhou mais uma vez Ai, credo! O Galo ganhou mais uma vez Ai, credo! O Galo... Tá cheio ainda, né? Tá cheio, hein? Tá cabelo, hein? É, né? Vamos lá pra fora Viu, Galo? O Galo ganhou! Ali no vazio, ali? Oi! Oi! O Galo! O Galo! Aqui é Galo! O Galo! É, né? Ah, garoto! O Galo! O Galo! O Galo! O Ciccumicudo! O Galo! O Campeão! O Diageiro tem gol no caralho! E as Marias? As Marias tremeu mais uma vez Acabou, né? Acabou! Falou? Ah, acaba o carro não, meu filho Olha lá Calou Oh, oh, oh Já ganhou, 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 quarta-feira no YouTube. Meu carro, meu carro mais de 5x, ó, desde o Brasil. Vamos ler para ele. Não, 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 não. Ah, o carro branco aí, ó, branco branco. Tudo que eu quero fazer na minha esquerda, tudo que eu quero fazer na minha esquerda. A pessoa não tem dúvida que já viu a rua? Não. E eu ouvi... Ah, eu não vi não. Mas eu ouvi os tempos de outra bola. Eu já vi aqui, desde o Rio de Janeiro, pra ir direto, né? Ah, o que é bom já me chama. 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 Galo, 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 quarta-feira no YouTube, é nóis Galo, 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 gal Fala! Galo! 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 Joga a mole! Maria joga a mole! Joga a mole! Como é que você chama? Wesley? Foi pra ver. Quase um jogando aí que a gente chama aí. Fica Galo! Galo! Olha o Galo! O Galo ganhou mais uma vez! Ai, o Galo! E o Galo? E o Galo? De novo, porra! Não para de ganhar, não! E o Galo ganhou de novo! E aba! Galo! e o Galo? E o Galo? E o Galo? E o galo ganhou de novo! Aba! E o galo ganhou de novo! locê! E aí Nós somos do Atlético Mineiro Jogamos como carrasca e amou Ligamos com a alegria na escola Do vice-atlético mineiro Carro forte e ligador Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal No nome de Minas O canal é internado no dia Ah, é legal É eu de novo, porra Eu tô cansado Tá cansado, dentro daquela hora Gravando direto Eu tô bom demais Acabei bom demais O Hulk arrebentou Nossa, cara Você perdeu Você não se viu na sacanagem De câmera Mais dois gols Ah, meu irmão, foi um prazer Não me contou com o Douglas aí, não? Não é com tudo, não? Oi O Galo ganhou de novo E aí Oh my God! Why are you here? Olé, 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 olé! Galo, galo! Olé, 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 olé! Galo, galo! Olé, 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 olá! Galo, galo! Olé, 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 olé! Galo, galo! Olé, 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 olé! Calor, calor... Olê, 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 galô, galô, olê, 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 galô, galô. Olê, 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 galo, galo, olê, 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 olá, galo. O que? O que?